Rapunzel! 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 Que? Rapunzel, joga com seus cabelos! O que? O meu cabelo? Pra que você quer meu cabelo, garoto? Pra eu te ver? Tá louco? Eu passo de mim? Tá achando que vai montar em cara de escada? Nem te conheço! Tá pensando o que, garoto? Tá achando que é assim fácil? Eu sou blogueira agora, recebo recebido e produto pra cabelo, mandam tudo aqui pra casa? Né, senão tem que comprar, entendeu? Ó, acho que difícil cuidar desse cabelo aqui, olha só, tá cheio de flores aqui, tu quer subir pro meu cabelo? Ah, sim. Dá licença, cadão que aparece eu, hein? Oi, cara de boi! A primeira coisa pra começar minha maquiagem é hidratar a pele. Porque as princesas da Disney não usam muita maquiagem. Mas, obviamente, que a pele delas é impecável. Isso é muito injusto, porque a pessoa tá lá em cima da torre, nunca saiu de lá, nunca fez um tratamento estético, nunca fez uma limpeza de pele, nunca passou hidratante na pele. E aí, o que acontece? A pele tá perfeita. Já que é tão hidratada assim, vamos cuidar da pele. Eu vou usar esse serum fluido pra... Eu vou usar esse primer... Vou usar esse primer fluido da Vult, eu vou usar esse primer fluido da Ruby Rose, eu vou usar esse primer fluido da Bruna Tavares e de quebra, eu vou usar também esse face magnet, esse fitness... Play in the left, in the right, in the medium. Da spoiler. Pra pele da gente ficar igual da princesa, eu vou passar tudo que eu tenho direito, porque eu não sou obrigada a nada. Até no chão. O chão vai ficar hidratado. Olha, talvez eu tenha exagerado um pouquinho. Eu conferi 20 vezes a Cinderela tem olho verde. Então eu vou usar essa lente de contato verde que eu comprei na Coreia. Ela não é da lente assim, mais natural que eu já vi na minha vida, mas ela é uma lente verde. Esse é o momento do sofrimento na minha vida. Ele tá desviando do meu olho, parece que tem um negócio magnético que não deixa. Vamos tentar mais uma vez. Ou a gente deixa um olho verde outro castanho e fala, bom, eu não sou uma Cinderela especial ou eu tento botar outro olho? A few moments later. Ah! Bom, ok, tem um olho verde lindo que eu nasci assim. Agora eu percebi que a maquiagem da Cinderela, ela é bem marcadinha, mas ela é bem suave também, bem princesa. A sobrancelha dela é bem feita. Então a gente vai começar com a sobrancelha. Eu vou pegar aqui essa paleta aqui. Tem essas duas sombras marronsas, essa aqui que eu tô usando é da Alica. E é essa cor aqui que eu vou usar. Essa aqui e essa aqui. Eu vou misturar essas duas cores que são bem mais claras que a cor da minha sobrancelha. Mas como ela é loira, é capaz de ficar bom. A sobrancelha dela é castanha mesmo, tá, gente? Gente, eu não vejo a hora de chegar o inverno logo pra eu poder reclamar do frio em vez de reclamar do calor. Terminei de contornar a sobrancelha dela ao contrário da última transformação que eu fiz, que foi na Vanellope. A sobrancelha da Rapunzel, ela é bem fina e bem arqueada. Então eu vou seguir o próprio desenho da minha sobrancelha mesmo, vou dar essa penteadinha aqui. Mas eu vou contornar com o corretivo pra ela ficar mais marcadinha ainda. Vou usar esse corretivo aqui, que essa paleta está toda triste aqui. Olha só o que aconteceu. Calor, gente. Calor derreteu até a cola da paleta. Mas tá lá, seguimos firme e forte usando ela. Um minuto de silêncio pra minha maquiagem, que foi derretida. Aqui você sempre será lembrada. As horas que eu precisava de uma paleta, você sempre esteve lá pra me ajudar. Muito obrigada. Ai, meu Deus. Que calor. Não dá. Assim não tem condições. Ok, agora eu vou usar essa outra paleta de corretivos aqui, que é da NYX. O nome dela é... Conceal Correct Contour Camouflage Corriger Ascentuane. E aí, eu vou usar esses dois corretivos aqui, que é o verde e o laranja. O laranja eu vou passar embaixo dos meus olhos para cobrir todas as olheiras. E o verde eu vou usar em todas as minhas manchas vermelhas, que no caso é a minha cara toda. É bom na hora de você passar o corretivo verde, você não deixar ele marcado. Tá vendo que tá marcado? Porque na hora que você passar a base, ele vai continuar marcado. Então você dá uma espumadinha assim, ó. Tá vendo? E aí o laranja embaixo dos olhos. O que é muito louco, né? Que a gente tira aqui a mancha laranja debaixo do olho para tirar a olheira. E depois na maquiagem, a gente vai recriar uma segunda olheira aqui nessa princesa. Mas é uma olheira... Como é que é a palavra? Decorativa. Isso, olheira decorativa. É rapunzel. Você não tá fazendo cinderela. Eu não tô fazendo cinderela. Eu tô falando cinderela o vídeo todo. É maquiagem da cinderela. É rapunzel. Beleza, agora seguimos firme e forte para a base. Vou passar primeiro duas camadas de base aqui, porque a pele dela não é tão branquinha assim. Então eu não vou deixar aquele branco fantasma. Você aí que tá me vendo, você que vai dizer qual que vai ser a próxima transformação de princesa que eu vou fazer aqui no canal. Comenta aqui embaixo em qual vai ser a próxima princesa que eu vou me transformar. Esse vídeo chegando em 50 mil curtidas, eu faço uma nova transformação aqui pra vocês. Depois, eu já vou passar na sequência todo o corretivo branco aqui na parte do olho, na parte da bochecha, nas áreas que eu quero iluminar. Gente, tá muito calor. Parece que eu tenho que correr contra o tempo. Eu tô aqui esfumando tudo aqui ainda, apertando a esponja na cara. Já tá derretendo um lado. Eu tenho que ficar cobrindo os negócios de suor aqui. Ficou rindo, ficou rindo, rápido, 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 rápido. Vou pegar aquele cremoso, contorno, pra não ficar uma coisa muito marcada. Pra não ficar uma coisa muito marcada. A gente vem dar uma chinelada de contorno aqui, né? O nariz da Rapunzel, ele é bem pequenininho, bem delicadinho e bem marcadinho. Como essa aqui é uma maquiagem artística, eu vou fazer bem contornado mesmo. Ele vem aqui, de dentro dos olhos. E aqui na ponta, ele faz uma empinadinha aqui. Depois a gente vem com a sombra, o pó, dando uma segunda ação aqui nesse nariz. Eu tô usando dois pós. Esse que eu tô usando aqui é o da Alica, que ele tem cor. Então ele deixa a minha pele um pouquinho mais escura. Então eu tenho sempre que passar ele com muita camada, pra não manchar. E depois que eu fizer ele, eu vou vir com um sem cor, pra pegar as outras partezinhas que eu não peguei. Que daí vai ser esse pó translúcido branco aqui da Ricouche. Agora eu vou reafirmar o contorno, só que dessa vez eu vou usar contorno em pó. Eu não vou deixar muito contornado a parte da bochecha, não. O que a gente vai focar agora mesmo é o nariz. Vamos marcar aqui. E aí eu já aproveito com essa mesma sombra, eu venho dando esfumada aqui no olho dela. Ó, gente, usando a mesma sombra que eu usei pra fazer o contorno, eu peguei um pincelzinho redondo, e eu vou vir aqui esfumando daqui pra cá, ó. Como se fosse só uma sombra, tá vendo? Lembra aquela hora que eu falei que eu ia fazer uma olheira decorativa? Então, essa é a hora. Eu vou pegar um pincel fininho, mesmo que eu usei pra fazer minha sobrancelha, e eu vou aqui embaixo, bem na dobrinha do olho, fazer uma olheirinha aqui, ó. Isso vai deixar o meu olho bem maior. E vou vir me esfumando. E aí, vamos pro olho. O olho dela não tem muita coisa não. Tipo, nossa. Isso é muito bom, porque você fica, tipo, fofinha. Eu vou passar um delineador, mas um delineador bem fininho, só pra marcar os cílios mesmo. Ele vai começar fininho aqui no canto, e vai terminar um pouquinho mais grosso lá no final. O segredo que eu tenho pra passar o delineador é encostar nos cílios, e aí eu trago pra cá. E eu vou fazendo com a lateral do pincel, tá vendo? E aí eu venho trazendo, ajustando ele e aumentando o que eu quero. Cílios pochizos, né? Porque eu não sou obrigada a nada. Agora eu vou deixar ela bem vermelha. Eu vou pegar essa palheta aqui, ó. Pá, 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 pá. Não focou em nenhum momento, né, do que eu fiz. Pá, 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 pá. Tá bom, vou ficar quieta. E eu vou usar esses dois tons de laranja aqui em cima, e um pouquinho desse rosinha que tá aqui embaixo. Vou começar com o laranja mais suave. E esse vermelhinho dela é aquele que passa aqui, ó. Não é aquele que a gente tá acostumado a fazer. Pegar um pouquinho do rosa. Por que que a bochecha dela é a rosinha dessa que vem até o nariz? Porque ela tem sardas. E pra fazer as sardas bem marronzinhas aqui, eu vou concentrar ela bem no meio do nariz. E eu vou pegar um pincel bem fininho. E vou fazer com rena! E eu vou fazer com sombra. E um pincel bem pequenininho. Mas pra essa sombra pegar, eu tenho que molhar ela. Então... Não, tô brincando. Calma, não é pra tanto. Calma. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. De primer aqui, ó, em cima, tá vendo? Uma gotinha. E esse aqui também. Pronto! Já tem a tinta pra ameaçar. E eu vou começar com as pontinhas aqui em cima do nariz. Pra não ficar mais girafinha de novo, eu vou pegar mais um pouco de contorno e vou passar em cima pra esfumar um pouco essas pontinhas que eu fiz. Máscara de cílios eu vou usar a Von True Ultra Volume, mas não leve em consideração porque essa máscara tem 456 anos. Ela tá um pouquinho mais grossa do que o normal. Eu vou passar aqui pra cobrir os meus cílios naturais e misturar eles nos meus cílios postiços. Meu Deus! Esse é o momento que eu furo meu olho. E eu vou passar aqui embaixo do olho pra dar um acabamento. Aqui dentro do meu olho, eu vou passar um pouquinho desse lápis aqui, ó. Que ele não é branco, porque eu não gosto muito do efeito lápis branco, sabe? Ele fica, tipo, tão branco. Eu gosto muito desse aqui, ó. Que tem cor de olho e deixa um pouquinho claro. Então eu vou passar só pra limpar qualquer sombra que eu tenho. Ele fica muito bom, não só pra maquiagem artística, mas pra quem tem o olho claro. Fica, ó... Lento! A boca dela, ela usa um batom, não é aquela que começa clarinha, não, igual a da Vanellope. Mas é uma boca, assim, num tom bem natural. O mais próximo que eu encontrei aqui na minha palheta foi esse aqui, embala, da Nina Secrets. É uma cor bem de boca mesmo. Eu vou contornar certinho na minha boca, só que aqui, nessa parte aqui, eu vou tentar deixar um... Uma entradinha. Eu achei que ficou muito rosa. Um rosa muito clarinho. Então eu vou pegar esse aqui, que é... Nude Encanto! Olha essa coincidência, que é da Jekiti. E eu vou botar alguns pontinhos aqui na boca, pra dar uma corzinha a mais. É, pra aparecer no vídeo, né? É, faz parte do meu psicológico. A maquiagem acabou, mas a transformação não acabou ainda não. Fica aí, aguenta aí, aguenta aí, fica aí. Que eu vou mostrar pra vocês agora como que eu fiz o cabelo. É muito tranquilo e de boa. Você só precisa fazer uma trança. Essa trança eu comprei no Mercado Livre. Eu comprei ela específica para o cabelo da Rapunzel. Então ela vai até o joelho quase. Ela é bem comprida mesmo. Ela já veio trançada, já veio até com as trancinhas pequenas. Mas eu não gostei muito. Porque eu queria que ela ficasse um pouco maior, um pouco mais natural. Então eu desmanchei a trança toda. Comecei a fazer pequenas trancinhas. Depois que eu terminei de fazer a trança do cabelo da Paty. Eu fui puxando os nódulosinhos, pra eles ficarem mais gordinhos. A dica que eu dou é você começar de cima. E depois você vai puxando embaixo. Fiz três trancinhas. Uma pra cada rabo, que eu vou dividir pra fazer uma trança grande. E depois eu coloquei umas fitas de cetim. Tem duas maneiras de você colocar a fita de cetim no cabelo. Uma é você pegar a fita, amarrar numa mecha de trás. A outra é você amarrar num grampo. Então você vai pegar um grampo de cabelo normal. Vai passar ali naquela parte de baixo. Vai dar um nozinho e vai encaixar aqui na parte de baixo do cabelo. Com todos os detalhes prontos, divide em três. Penteia. E aí você vai começar a fazer uma trança linda. E não tão apertada, tá? Não precisa apertar muito não. A não ser que você queira. E a dica pra você conseguir fazer com que apareça nos seus nódulos ali da sua trança principal. A fita de cetim e a trança é, antes de você começar a trançar, você enrolar a fita e a trança em volta de cada um dos negócios ali que você vai trançar. Tô jogando um pouco de spray, laque, sei lá, pra ficar duro o cabelo, pra ele não sair do lugar. E aí é só você encaixar as flores. Tô usando flores artificiais mesmo, daquelas baratinhas. Peguei de várias cores. Peguei vermelho, azul, branco, rosa. E encaixei tudo lá, provavelmente na hora que eu for botar na minha cabeça de novo. Algumas vão cair, eu vou ter que grudar de novo, mas tudo bem, estamos cientes. O importante é o risco ser calculado. Amarrei uma fita de cetim ali na ponta pra ficar com o acabamento legal, cobrindo todo o lacinho que eu usei pra amarrar. Agora está na hora de botar a peruca no meu cabelo. Aaaaaah! Graças a Deus eu vou prender esse cabelo aqui, eu vou prender ele pra baixo pra não dar volume aqui na parte de cima e vou fazer um coquinho aqui. Vou usar essa redinha aqui de cabelo e aí eu vou encostar aqui na raiz do meu cabelo, trazendo todo o meu cabelo e os fiozinhos me arrumando pra trás. É que ele é uma marmita ou não? Antes de colocar a peruca que eu tenho que ajeitar bem, eu vou trocar de roupa, né? Essa roupa foi minha mãe que fez. Beijo, mãe, muito obrigada. Essa peruca aqui, ela tem esses dois ganchinhos aqui, ó, que eu vou prender aqui embaixo do meu cabelo pra ele não ficar caindo. Vamos ver como é que a gente consegue botar essa peruca assim no espelho, porque eu sinto que eu estraguei todo o meu penteado. Um beijo, tchau! Princesas não fazem isso, não é mesmo? Isso é tudo mentira, princesas fazem sim.